Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar tudo da Chopin. Muito bem! Oi, gente! Tudo bem com vocês? O que você vai fazer hoje? Eu vou mostrar... Relógio, cordão, cordão, cordão... Negócio de cabelo, negócio de braço, negócio de luz. Isso! Mostra pra gente o relógio que comprou na Shopee. Olha o meu relógio! Mostra pertinho. Olha! Olha! Muito bom! Quanto foi esse relógio, filha? Não sei. Quanto foi, mamãe? 14 reais. 14 reais? 14... 14 reais. Muito bem! Baratinho! Agora mostra os cordões. Olha esse cordão! Qual o nome disso? O cordão salva a máscara. Salva a máscara? Ele salva a máscara? Como assim que ele salva a máscara? Salva a máscara... Ele prende e coloca no pescoço. Mostra aí como é que faz. Coloca no seu pescoço. Olha, puxei esse negocinho. Coloca no pescoço. Pera aí, mamãe vai pegar a máscara pra mostrar como é que faz. Espera aí. Mostra que é personalizado, filha. Tem o seu nome. Cadê o seu nome? Maria Luísa. E foi 15 reais na Shopee, né? É. Olha, quer ver? Coloca a máscara. Isso pra mim é novidade. Salva a máscara? Tia. E agora é tudo? É tudo? E o? Que lindo, filha! Fica de lado pra ver. Aí a máscara não perde, né, filha? Deixa eu ver. É. Ó, ó. Quer ver que fica pelo... No LED, ó. É verdade. Olha isso. E não perde a máscara, né, filha? É. E funciona como cordão também. Lindo. Mostra aí outros. Você tem três, né? É. E é personalizado, né, filha? Só que esse... Quebrou. Ah, tá. Não tem problema. Olha esse, gente. Quebrou, é. Mas a mamãe vai consertar. Vamos ver o teu nome de pertinho? Mostra o seu nome aqui, ó. Maria Luísa. Tá bom. Mostra, vai. Deixa eu focar. Maria Luísa. Lindo, filha. Foi 15 reais na chupinha. Agora mostra o negócio ali da cabeça, do bichinho. Pra que que serve isso aí, filha? É. Isso aqui. Hum. É. É pra não doer o ouvido. Se entrar a água no ouvido, vai doer. E é pra proteger o olho também, né, da água. É. Deixa eu botar em você. Filha, ó. Isso daí é pra você lavar o cabelo. Quando lavar o cabelo, não caímos os olhos que não ouviram. Porque eu sou o cabelo. Isso. Olha. Olha, gente. Se... Aí não cai... Se abaixar... Hã. Ó, colocar alguém aqui, escorre. É verdade. Ontem você usou, né? É. E se virar pra cima... Tem que lavar o rosto. Ih, é verdade. Dá pra lavar o rosto. Dá pra lavar o rosto. Gostou. Você gostou? Meu, gente. Você gostou? Eu gostei. E agora... Vamos observar, Sal. Fala que foi você que pediu isso. Você que desculpeu. É. Foi você... Eu pedi isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Tudo bem. Agora mostra o esmalte, filha. Mostra aqui pra gente. Olha, olha, gente, o esmalte. Olha, gente, o esmalte. É pra criança, filha? É pra criança. Fala assim, é não tóxico. É não tóxico. Não é tóxico. Mostra pra cá, filha. Mostra pra cá. Tem o que não tem brilho. Sim. E também esse não tem brilho. Qual que tem brilho? Esse aqui tem brilho. E mostra a unha pintada. Nossa, linda. E agora faltou o quê? E olha a bolsa de fidgetó. É um fidgetó ou é uma bolsa, filha? Bolsa fidgetó. fidgetó. É os dois? Uhum. Abre aí a bolsa pra você ver. Que barulho é esse, filha? Vi aqui. Ah, tá. Isso. Cadê a bolsa? Mostra dentro. O que que tem? O que que é isso? Batão. Hum. Vira pra cá e passa pra ver. Como é que passa? É batom de criança, filha? Ah, tá. Muito bem. Como é que faz? Linda. Mostra aí o batom. O batom é da... É da Lowe. Pronto. Não vou fazer... Não. Esse aqui. Olha... Esse aqui. Olha esse daqui, ó. Funciona como cordão, né? Coloca no cordão o pescoço. O que que foi? Eu esqueci. Ah, tá. Essas... É... Essas coisas... Acabei nesse vídeo. Tchau. Ok, filha. Agora... 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 Agora...